Salve, minha tropa! Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, na tela do computador, alguns sites que a gente utiliza pra estar investindo, pra gente estar analisando os jogos, tá vendo os padrões, as probabilidades, pra gente estar pegando as melhores entradas no FIFA. E o melhor de tudo, todos os sites, de graça, você não vai pagar nada. Então, rapaziada, só não lucra e não ganha dinheiro no mercado, quem arruma desculpa, quem não quer aprender. Então fica até o final do vídeo pra você pegar esses sites aí, pra você estar começando a analisar e entrar com o pé direito nesse mercado FIFA, tá? Parar de ficar apostando de qualquer jeito, sem uma análise, por achismo, né? Às vezes você olha ali, pô, eu acho que vai bater, mas probabilidade picha, tá? Então você vai ter o site te entregando o ouro, beleza? Então fica até o final, pra você não perder nada. Salve, minha rapaziada! Vou estar aqui nesse vídeo mostrando pra vocês os sites que a gente mais utiliza pra estar analisando o FIFA, pegando as melhores probabilidades, as melhores linhas, tendo uma melhor análise, tá? Os sites que entregam realmente um resultado bom pra você, te entregam ali uma informação boa. Antes de mais nada, rapaziada, se inscreve no canal, tá? Bater 40 mil inscritos. Eu quero bater essa semana esses 40 mil inscritos, tá? Então faltam 100 pessoas, tá? Então seja uma delas, dá uma moralzinha. Tá, então sem enrolação, vambora, rapaziada. Rapaziada, os sites que a gente mais utiliza, entrega resultado, que você consegue ter uma boa análise a longo prazo, por que você tem que utilizar um site, principalmente você que tá começando. O mercado já varia muito, oscila demais. Se você não tem um site de análise pra você olhar probabilidades, você não vai conseguir ter lucratividade. Por quê? Vamos supor, 10 jogos entre Dava e Upcake, são jogadores de FIFA 8 minutos. Se desses 10 jogos, um jogo, por exemplo, tu entrou num jogo e ficou 0x0, só que eles têm uma porcentagem de 90 e poucos por cento de 0,5. Aí na próxima partida, se abrir, aí você vai pensar assim, pô, eu não vou pegar não. A última zerou, aí nessa partida aqui você não pega, sai o gol. Não acontece contigo? Eu sei, eu tenho certeza que acontece contigo. Você pega a red, aí na próxima você fala, eu não vou pegar mais não. E aí, o que acontece? Faz o gol, sai os gols. Por quê? Tem um padrão, né? A maioria sai. Se você viu um jogo, não saiu, tomou red, a próxima, mano, se tua análise tem um padrão ali de estatística, e tu tá vendo que a partida tá boa praquilo, mano, faz a entrada. Se ficar 0x0 de novo, o que você pode fazer? Entendeu? Mas dentro do site, dentro das estatísticas, o jogo tem que sair, tá? Porque a porcentagem, a probabilidade é muito alta. Conseguiu entender? Por quê? Se você não tiver, você vai deixar de pegar a green e só vai pegar a red. Aí pega o red, aí na outra você não vai pegar, porque você tá com receio. Não tem probabilidade, mano, é pra pegar. Por isso que a gente tem uma assertividade muito alta a longo prazo. Beleza? Inclusive, vou deixar passando aqui pra vocês o resultado do nosso grupo de FIFA, do Corujão, do grupo FIFA, tá? Vou deixar passando aí na tela quantas unidades a gente fez. E se você tivesse feito cada entrada com 10 reais, que você teria feito no mês? 1.200 e alguma coisa. Beleza? Então, absurdo. Se quiser participar dos nossos grupos de FIFA, de futebol, vou deixar o link na descrição. Todos os grupos com desconto, tá? Você tem acesso ao Telegram, WhatsApp e o Discord. Então, todos os canais liberados pra você por um preço só, tá? Então, você não vai pagar nada mais, tá? É esse preço mesmo que você tá vendo aí embaixo. Então, vamos lá, rapaziada. Os primeiros sites, eu não vou falar um por um. Esses daqui eu vou falar sobre os três, que são os próprios sites da Liga, tá? Ó, esse aqui é o site do 10 minutos, onde você pode ter o acesso gratuito, onde você olha os jogos e tal, tá? Isso aqui é tudo com vocês, tá, rapaziada? Ó, aparecem os jogos aqui. Ó, os jogos que vai acontecer daqui a pouco, ó. Acao e o Bison e tal. O Walker e o Bison. Então, você consegue aqui assistir também, ó. Por aqui, ó. Ah, na Badge365 tá travando. Aqui você consegue assistir, tá? Aí vem direto do Twitch. Agora não tá passando o jogo, tá? Deve tá pausado, mas você consegue assistir por aqui. Tem a tabela também, tá, rapaziada? Classificações. Aqui, ó, tem a tabela. Isso aqui é a classificação geral dos jogadores. Quantos jogos, quantas vitórias, tá? Nos últimos dias, ó. Do dia 4 ao dia 5. Aqui você filtra. Ah, quero filtrar, porra, no dia 1º até tal. Você filtra, beleza? 8 minutos. Sports Battle. Você consegue também ver todos os jogos que vai acontecer. Todas as grades, beleza? Aí você vai clicando aqui, ó. Aparece as grades. Tá vendo, ó? E esse aqui são jogos que já passou. Aí você vai vendo aí, ó. Aqui são jogos que vai começar ainda daqui a pouco, ó. Wetboy, Dava, Gypsy, PK. E o outro site, tropa. É o site da GT League, tá? Própria GT, que é o 12 minutos. Jogos Rafa, Carnage, Specs, Val. E você vai passando aqui a tabela, né? Que é o Global Ranking. Aqui é o que importa. É o ranking global dos melhores jogadores. Aqui eu consigo ver quem é os melhores jogadores do 12. É uma grade que eu gosto muito, tá? 12 minutos. Specs. O Tommy é o 2º melhor. Carnage tá em 3º. Inclusive, o Tommy tava lá embaixo, tá? O Tommy melhorou muito. Subiu. Então, aqui eu consigo ver se o cara tá melhorando, tá piorando. O Nero era um dos últimos. Porque ele entrou depois nessa liga. Ou seja, ele tinha pouco ponto. Mas ele é tão bom jogador que ele conseguiu subir. O último é o Pontiac. Horroroso. Rock. Sangal. Magdi. Esse aqui é a grade dos lixos, tá? Tem o Cantona. Tyson. Nazmi. Aí, Boderi. Kralx. Inclusive, eu acho que o Kralx deveria estar mais lá em cima. É porque o Kralx é o típico jogador que faz muito, toma muito, perde, ganha. Não é aquele jogador consistente de só ganhar, como os packs. De 10 jogos, ele vai ganhar 8 e 9. Vai perder 1. O Tommy também tá nesse ritmo, tá? Aqui, ele consegue ver o rating. Quantidade de gols. Quantidade de vitórias. Quantidade de derrotas, ó. E aqui, ó. Você consegue ver, ó. Player. Aí, você consegue ver aqui, olha. A idade dos jogadores. Inclusive, tem jogador de quase 50 anos. Vai tomar no cu, pô. Como é que esses caras tão aqui, ó. 40 anos na cara. E aqui, rapaziada. No Red to Red. Você consegue ver aí. Confronto direto. De graça. O próprio site da GT. Você bota o nome do jogador aqui. Vamos supor, ó. Eu quero o Tommy contra o Cliff. Olha aí. 7 vitórias pro Tommy. 8 pro Cliff. 5 empates. Aqui são os resultados. Então, é isso, rapaziada. Aqui, você consegue ver tudo. Consegue analisar tudo. Beleza? Do 12 minutos. Agora, o outro site que eu vou mostrar pra vocês. É um site gratuito também. Mais rápido. Onde você consegue ver tudo mais fácil. Beleza? É eSockerbet. Não sou patrocinado pela eSockerbet. Mas eu tenho que ressaltar que o trabalho deles é fenomenal em relação à API. É tudo muito rápido. Muito fácil. Você vem aqui, ó. Interface do site. Quero ver a tabela do 8 minutos. Clicou aqui. A tabela dos jogos que tá rolando do 8 minutos. Você volta aqui. Eu quero ver a do 10 minutos. Você clica aqui. A tabela que tá rolando do 10 minutos. Você vem aqui. Eu quero ver a tabela do 12. Como 12 minutos não tem tabela. Eles não trabalham com tabelas. Eles trabalham com ranking. O que que acontece? Aparece as vitórias. Os confrontos. Specs. Carnage. Tommy. Rafa. Como que tá a grade, ó. Duas vitórias Specs. Mais uma vitória Specs. Nossa, Specs é grande de todo mundo, né? Todos os jogos, ó. Aqui o Specs perdeu, tá? Mas, ó. Perdeu mais uma. Ganhou. Então, ele ganha mais do que perde. Então, como a gente viu lá no site do EGT. Tá se concretizando o favoritismo do Specs. Então, aqui a gente consegue ver tudo. Inclusive, você bota o nome do jogador aqui. Vamos colocar Specs. Ó. Aparece aqui. Aí eu boto outro jogador aqui, ó. É... Carnage. Ó. Specs, Carnage e Tropa. 285 jogos. É... O Over 0,5 bateu em 98%. O Under 0,5, ou seja, 0 a 0, só 2%. Então, vamos supor que você pega um jogo deles e fica 0 a 0. Pode entrar nas outras 100 que vai bater. 1,5, 92%. Olha só. O 2,5. Ó. 3,5. Tem todas as probabilidades. Ambas marcam 81%. Ou seja, é um jogo... O quê aqui, ó. Ambas marcam batendo muito. Ou seja, é um jogo com um padrão bom pra você analisar essas linhas. Pô, pegar um ambas marcam, fazer uma dupla ambas marcam com um over de outro jogo. Pegar um over 0,5, over 1,5. Vamos supor que tá acabando o primeiro tempo ali. O ambas marcam chegou uns 60, uns 70. Você pega o ambas marcam. Tem uma probabilidade muito boa. Beleza? Então, aqui você consegue ver tudo. Tá? Só digitando o nome dos jogadores. Ver todas as probabilidades. Tudo de graça. E o site que eu mais indico pra vocês. Tem o plano gratuito deles. É a Tip Manager, tá? Por que a Tip Manager? A gente consegue ver tudo aqui, ó. Tempo real. Muitas informações. Vamos supor. Specs e Val. Vou clicar nesse jogo aqui, ó. Então, esse aqui que tá 0x0, ó. Carnage e Val. Eu vou até abrir a Bet365 aqui pra tá olhando junto com vocês essa partida, beleza? Direto aqui da Tip Manager. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui, ó. Tá 0x0 Carnage e Rafa. Vamos ver esse jogo. Carnage e Rafa. Bateu 3x0. 2x3x2. Olha só a quantidade de gols que saem nesse confronto. Vamos ver a linha que tá nesse jogo pra over. Over 3,5. O que que seria interessante aqui? Um over 2,5. Um over 1,5. Eu acho que o gol sai antes de abrir o over 1,5. O que que eu faria? Pegaria o over 2,5 nesse jogo. Eu compadrão bom. Ou um ambas marcam, se é hora de valorizar. Porque se um jogador daqui fizer gol, com certeza o outro vai buscar um empate e vai acabar fazendo gol. Ó. Uma linha boa também. Ambas marcam. Val e Specs. Então, você vem sempre analisando esse jogo. Vamos ver como é que tá esse confronto Val e Specs. Val ganhou o último jogo de 4x0. Ou seja, muito bom. Bateu ambas. Bateu ambas. 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 Não bateu. No jogo não bateu. Ambas. Isso não bateu. Ou seja, nos últimos 10 jogos, 8 bateram. Então, é uma probabilidade muito boa. É uma linha muito boa. Nossa. 3x0. O que que eu falei do 2,5? Tá vendo aí? Já saiu um gol. O que que eu falei que ia sair antes de abrir a linha pra 1,5? Então, quando for assim, ó. Faltaria mais um gol agora pra bater o 2,5. Aqui, um gol do Val pra bater o... Ambas marcam. Tudo por probabilidade. Tá? A gente vê aqui as probabilidades. Ó. Raph Carnage. 2,5. 38% dos jogos. Ou seja, 90%. A cada 10 jogos, 9 bate 2,5. A cada 10 partidas. Essa probabilidade aqui é... A cada 10 partidas entre eles, 9 bate 2,5. 90%. A cada 10 partidas. Tá prestando atenção no que eu tô falando? Vou repetir mais uma vez. A cada 10 partidas, 9 bate esse over 2,5. Beleza? Inclusive, rapaziada. Aqui na TipManage, você pode criar um bot também, tá? Tanto pra roleta, pro seu canal. Porque se você quer ser um canal, quer ser tip, você quer criar um robô e vender esse robô. Também é disponível aqui pra você um plano. Só que tem um... Você pode criar o seu bot, ó. Eu tenho alguns bots aqui. Inclusive, tá até desconfigurado, ó. Tá até negativo. Mas vamos lá. Tem uns bots aqui, ó. Então, você pode criar um robô. E o que que esse robô vai fazer? Ele vai te mandar no seu privado, no Telegram. Você vai vincular o seu Telegram. E vamos supor, quando a linha de um jogo muito bom bater 0,5 ou 1,5. O robô vai te alertar. Ó. Tá o jogo. 1,5. Partida goals. Probabilidade tal, tal, tal. E aí, você vai poupar o tempo de análise. Porque o robô vai te mandar essa porcentagem, essa probabilidade, na grade específica que você quer operar. Vamos supor, 12 minutos. Eu quero fazer um robô ali pra over 1,5. Quando uma partida abrir, over 1,5 partida. E avisar no Telegram. Ele vai te avisar no teu privado, no Telegram, quando abrir uma partida nesse padrão com essa linha. E aí, ele vai te avisar. Over 1,5 aberto. Tal, tal, tal porcentagem. E aí, você vai lá e faz a sua entrada. Então, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser fazer o plano bot aí pra você. Tá? Cadastrar aí o plano bot pra fazer o seu robô. Vou deixar o linkzinho aí. Beleza? Pra vocês. E é isso, rapaziada. Esses são os sites. Passando pra vocês aí. Pra vocês estarem analisando FIFA e estarem aumentando aí a assertividade de vocês. Beleza? Deixa o like no vídeo. Não esquece. Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. Falou. Tchau.